Vamos então às últimas informações do setor policial aqui em Rio Claro. Lembrando que desde ontem, o 37º Batalhão da Polícia Militar aqui em Rio Claro tem um novo comandante, o Tenente Coronel Luiz Roberto Moreira Filho, que assume o comando da sede do 37º Batalhão da Polícia Militar aqui em Rio Claro da região, que fica às margens da SP-310, mas Randa de Washington Luiz logo depois ali do lado da Avenida Presidente Kennedy aqui na região sul de Rio Claro. O Tenente Coronel Rodrigo Arena, que era o antigo comandante, ele está assumindo o 10º Batalhão da Polícia Militar que fica em Piracicaba. E agora as últimas informações do setor da polícia. Tem um caso de furto, fato registrado dentro do SESC-Senate, que fica na SP-310, quilômetro 176, ali no Jardim Rio Claro. O boletim de ocorrência foi registrado ontem por volta das 18 horas. Apareceu aqui no plantão policial permanente da Polícia Civil, aqui na Rua 12, com a Avenida Saudade, um representante do SESC-Senate, de 37 anos de idade, e também é instrutor das competições de esporte, de ciclismo do SESC-Senate. Já há dois meses, num total de várias bicicletas, de 30 bicicletas, ele já está sentindo a falta, já há algum tempo, de duas bicicletas que teriam sido furtadas. E ontem ele acabou comprovando isso na contagem das bicicletas. Uma bicicleta amarela, Aro 20, esta bicicleta marca Thunder, e a outra bicicleta, Aro 26, Thursday. A ocorrência foi apresentada aqui no plantão policial permanente da Polícia Civil, no boletim de ocorrência que foi registrado. Porta de Residência aconteceu na Rua M22A, Jardim Progresso, região norte de Rio Claro, no chamado Grande Seleção. Ontem, 8 horas da noite. A vítima foi uma mulher de 39 anos de idade. Ela recebeu a informação da vizinhança que teria ocorrido um furto na sua residência. Acabaram levando jogos de videogame e também um aparelho celular. O cadeado do portão de entrada da residência e também da porta da sala e da porta da cozinha estavam arrombados. Bom, outra ocorrência de furto na residência em uma chácara, já praticamente região rural aqui de Rio Claro, às 5 horas da tarde, ontem na Rua 20, que dá acesso àquela região logo depois da chácara lusa. A vítima, uma microempresária, uma senhora já de idade, uma idosa de 65 anos de idade, ela chegou no local, sentiu a falta de um aparelho de TV de 24 polegadas. A cerca elétrica estava danificada. Roubo contra a transaute, na verdade, roubo contra um casal já de idosos, se poderíamos dizer ao cem, né? Aconteceu praticamente ao lado da residência do casal, bairro Jardim Guanabara 2, ontem às 8h50 da noite. A primeira vítima, um senhor de 60 anos, a segunda vítima, uma mulher de 57 anos. Estava chegando com o veículo em frente à casa, quando foram abordados por dois assaltantes armados de revólveres, com a aparência de serem menores de idade. Acabaram levando uma folha de cheque, um relógio e uma pulseira prata. Os dois assaltantes, os dois miliantes, estavam com a intenção de entrar dentro da casa. Só que a mulher acabou sentindo-se mal, teve um mal-estar. Foi neste momento que a dupla de miliantes, com a aparência de serem menores de idade, acabaram fugindo do local. O boletim de ocorrência foi registrado. Condenado capturado, rua 27, Jardim de Mirafol, próximo do Jardim Claré, ontem, né? Às 25h da noite, o indivíduo procurado que foi capturado tem 37 anos de idade. Iniciais J.A.A.O. Ele tem bronca da justiça, está em atitude suspeita. E a policia militar para fazer seu patrulhamento rotineiro, ali no bairro do Jardim de Mirafol, quando abordou o indivíduo, puxaram a ficha dele. Ele era procurado pela justiça. Só que aconteceu o seguinte, hein? Isso ontem, 10h25 da noite. O indiciado, ele chegou a oferecer 20 mil reais em dinheiro para os policiais militares deixarem ele ir em liberdade. Só que ele não tinha dinheiro nenhum também, né? Mas os policiais militares, corretíssimos, chegaram a gravar, tem até um CDzinho que foi gravado, apresentaram, aqui é o delegado de plantão, doutor André Luiz Alvarez Miller, e também a inscrivã Simone, e o rapaz tinha bronca, retornou ao calabouço, retornou à cadeia pública, a polícia militar agiu de forma correta, cumprindo a sua obrigação, né? A prefracionar o problema de menor no tráfico aqui de drogas é uma enormidade, né? Ainda mais agora, a época de carnaval, isso pode aumentar. Mas o fato aconteceu no bairro do Jardim Araucária, na Avenida 76 com a Rua 4, que é aquele bairro que fica do lado direito, antes de você descer na Rua Jacutinga, naquele pontilhão que dá acesso ao bairro do Boazeste. Foi ontem pela manhã, o menor de 16 anos, estudante, foi detido pela polícia militar, estava atitude suspeita, e com ele, os policiais militares apreenderam 120 microtubos de cocaína, 56 porções de maconha, a erva verde, a erva maldita, foi apresentado na Dias e Delegacia de Investigações sobre o Trapescentes da Polícia Civil, aqui no Rio Claro, ontem, na parte da manhã.